Pra começar, peguei um baldinho, é um baldinho de ferro, e aí eu preenchi com sal grosso. Peguei um papelão e fiz uma base pra colocar em cima do sal grosso. Cortei tirinhas de papel de seda branco pra gente colocar em cima e fazer algum acabamento. Com cubinhos de plástico imitando aqueles cubinhos de alfabeto de criança, eu fui montando a palavra baby. Cortei tirinhas de papel de seda branco pra gente colocar em cima e fazer algum acabamento. Já coloquei também sapatinhos de criança e também aqueles alfinetes pra fralda. E aí pessoal, gostaram do tema da festa de hoje? Se você quiser trabalhar com festas infantis, aqui abaixo no box de informações, vou deixar alguns cursos pra vocês fazerem e começar no ramo de festa. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E não esqueça de comentar, curtir e compartilhar o vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.